Olá, no vídeo de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma música que a gente não sabe nada sobre ela, simplesmente sei cantar a música, e vou construir a partitura dessa música. Então para fazer isso, eu escolhi a música Parabéns para você, que é uma música fácil, uma música curta, e nós vamos então partir para o Musiscore, para a gente colocar as notas, definir qual é a tonalidade que vai utilizar, qual que é o tempo que a gente vai utilizar, se é 4x4, 3x4, então vamos lá, ok? Vamos então, aqui no Musiscore, criar um novo arquivo, e vou chamar aqui Parabéns para você, já que a gente vai trabalhar com essa música. No próximo, eu vou escolher um instrumento, vou escolher aqui uma flauta transversal, adicionando a nossa partitura. Eu vou começar com como se fosse tonalidade de Dó maior, vamos ver que tonalidade a gente vai chegar na hora que a gente começar a tocar as notinhas aqui. Próximo, vamos começar com 4x4, mas depois a gente vai mexer nisso daqui, e o compasso aqui, vou colocar 10 compasso, antes de não precisar disso tudo de compasso, e vou finalizar, ok? Vou dar aqui um zoom para ficar mais fácil da gente enxergar aqui a nossa partitura, e vamos lá. A música Parabéns para você, você vai encontrar partituras que estão em 4x4, e partituras que estão em 3x4. Hoje a gente vai escrever em 3x4, mas eu vou mostrar a diferença aqui, em 4x4. Se a gente ligar o metrônomo e colocar aqui para tocar, percebe o que vai acontecer, ó. Parabéns para você, nessa data querida. Ela fica mais espaçada, né? Você acaba cantando mais lento. Vamos colocar aqui um 150 bpm, e vamos tocar de novo aqui em 4x4, ó. Parabéns para você. É até difícil, porque assim, a gente percebe que o bens, ele tem que bater aqui, ó. Parabéns para você, nessa data querida. Então, ele tem que bater aqui. Então, ele tem que esticar algumas notas, né? Parabéns para você. Entendeu? Então, eu vou começar mudando aqui para 3x4. E a gente vai sentir a diferença aqui até mais fácil. Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. A gente vai ver até aqui. A gente percebe que ele tem um compasso anacrústico, ou seja, ele começa antes da nota mais forte. A nota mais forte aqui, a gente percebe que é nesse compasso. Agora, vamos ver quais são as notas que a gente precisa colocar. Para isso, eu vou ligar o nosso teclado virtual. E eu vou começar aqui a tocar. Você pode tocar no violão, qualquer instrumento que você se sinta mais confortável. Aqui, vamos pegar, vamos esticar um pouco aqui. Eu quero pegar nessa região aqui. Então, eu ficaria, ó, aqui. Dó, Dó, Ré, Dó, Fá, Mi. Dó, Dó, Ré, Dó. Não. Sol, Fá. Então, mesmo que você não saiba tocar, você vai pelo ouvido buscando as notinhas. Então, a primeira nota é... Dó, Dó, Ré, Dó, Fá, Mi. Então, vamos escrever. E a gente já viu que a primeira aqui, ó, Parabéns, o Bens, ó, Parabéns, é no Ré. Então, eu tenho duas notinhas, dois notinhas do Dó aqui. Vamos colocar nessa visualização que eu vejo. Que é no último tempo. E ela é bastante rápida. Vamos colocar errado aqui, só para você sentir a diferença, ó. Dó, Dó, Ré. Olha como é que fica na hora de tocar. Ela é mais rápida aqui, então eu vou colocar ela na colcheia. E vou colocar aqui. Dó, Dó, Ré. Dó, Dó, Ré. Aí sim. Dó, Fá, Mi. Perceba que esse Mi, ele segura mais tempo. Então, ó. Então, ele vai ocupar esse tempo e esse tempo. Então, ela vai valer dois aqui. Isso, lógico, se você está acostumado, você vai escrever rapidinho, sem... Mas essa ideia, para quem não conhece muito de música, você vai usando a funcionalidade do software para você aprender, para você ter essa sensibilidade. Aqui, novamente, eu vou repetir, né? Então, vai ficar para... Vamos de novo lá, ó. Dó, Dó, Ré, Dó. Fá, Mi. Dó, Dó, Ré, Dó. Aqui, de novo, ó. Dó, Dó, Ré, Dó. Só que não vai ser o Fá mais. Vai ser o Sol. Então, aqui, é exatamente essas notas, só que aqui é o Sol. O que eu posso fazer? Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui, eu sei que não é... É essa nota, Sol. E aí, eu toco de novo. E aí, eu vou montando minha música. E aí, é Sol, Fá, né? Então, aqui é meu Fá. O Fá, novamente, ele vai segurar dois tempos. Percebam? Ó, eu vou tocar novamente. E agora, depois que passou esse tempo, você pode cantar ela tanto como pausa, como esticando ela o tempo. Eu vou esticar ela o tempo aqui. E vou colocar... Dó, Dó. E aí, ele vai lá pro outro Dó. Dó, Dó, Dó. Percebam aqui, ó. Dó, Lá, Sol. É. Fá, Mi. Então, ele vai colocar... Sempre tem um Dó, só que Lá, Lá em cima. Dó, Lá, Fá, Mi. E aqui, o Mi é mais longo. Mi. Ó. Não, desculpe. Não, não é. Mi. E eu tenho um Ré aqui. E aqui, eu vou colocar a... Esse Ré, sim, eu vou prolongá-lo. Vai ficar... E aqui, eu tenho uma pausa nesse próximo compasso, deixando... Então, pra gente fazer... É. Olha. Si bemol. Então, ó. Si. Só que... Só que... São... Si, novamente. Lá. Opa. Fá, Sol, Fá. Fá, Sol, Fá. Percebam que ele terminou em Fá. Então, duas coisas aqui que a gente precisa observar. Ele terminou aqui no Fá, apesar de a gente ter começado aqui em Dó. E ele tem um Si bemol. O que que isso nos mostra? Que essa música, ela não está na tonalidade de Dó maior. Muito provavelmente está na tonalidade de Fá maior. Então, a gente vai ter que mudar a armadura de clave aqui. Ok? Vamos só colocar... Vamos só fechar aqui o nosso piano. Vamos colocar aqui, só pra finalizar, um acorde aqui. Aqui, ó. Ó. Percebam que ele resolveu em Fá maior. Então, isso significa que essa nossa armadura está errada. Nós precisamos selecionar aqui toda a armadura. Toda a partitura e mudar pra Fá maior. Percebam que ao fazer isso, olha, ele desapareceu com todos os acidentes. Porque o acidente agora está na pauta. Eu vou apagar isso aqui. Ctrl, Delete. E agora sim, nós estamos com ela corretamente. Eu vou salvar. Eu já tenho um parabéns pra você que eu fiz um pequeno teste. Eu já vou salvar como dois aqui. Ok? E eu vou colocar aqui, então, agora os meus acordes. Então, vamos ver. Aqui eu tenho um acorde. O acorde, se está em Fá maior, aqui o acorde é Fá. Fá, né? Então, ó. Aqui ele vai mudar. Ou ele vai pra quarta ou ele vai pra quinta. Normalmente essas músicas mais simples, né? E, então, aqui, muito provavelmente vai ser a quinta. Vamos testar o Dó. Ctrl, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E a quinta de Fá. Então, é, ok? Aqui ele repete o Dó. Na cifra você não precisa repetir. Eu vou repetir aqui pra ele tocar. Tá? Porque daí ele vai tocar e a gente vai sentir. Aqui ele voltou e resolveu no... Na primeira, na tônica. No Fá. Aqui é onde ele vai pra segunda parte que tem aquele Si bemol. Vamos ver. Aqui, ó, ele vai fazer aquele Si bemol. Aqui ele vai manter o Fá. Vou tocar o Fá aqui. Mas ele vai manter o Fá aqui. Aqui, nós ainda estamos no Si. Ele vai para o Fá, pra tônica. E aqui eu posso colocar até um enfeitezinho indo pra quinta... Opa! Indo pra quinta e voltando para a tônica. E eu posso fazer uma sétima. Onde for Dó, na quinta, todas as quintas, eu posso aplicar a sétima. Vamos tocar sem a sétima primeiro. Agora, com a sétima. Vamos ver como é que ficou antes de tocar. Ficou legal? Ó. Vai colocar a sétima aqui. E vou colocar... A sétima aqui. Tocar mais uma vez com o metrônomo. E uma última vez sem o metrônomo pra gente finalizar. Espero que tenha ajudado aí pra aqueles que estão começando a... Nesse caminhão da música, começando a colocar aí... a montar as suas melodias na partitura. Espero que tenha contribuído pra você. deixe seu comentário. Clica no sininho pra receber novas informações quando a gente postar vídeos. E curte o vídeo e compartilhe também. Isso ajuda a gente a crescer. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto